Ah, acho que não dá pra navegar. Vai servir. E dê espaço pra trabalhar. Você já fez o bastante. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tome! Fique aí! Vamos bater na ponte! Fique aí! 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 Fique aí!